Quem é esse lento, esse coelho doce, porque eu não tô reforrecendo Parece que eu não tô reforrecendo De novo, de novo, de novo Solta pra ela, cachorro Yeah, 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 yeah Fiz o show, sou o Dow Enriqueci minha conta no Paypal Essa grana é da baguim, tira até salão Essa bitch não quer amor, ela quer banana Hoje eu tô com dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede, pofau Não bate de frente, que vibe é sal Pega no meu bro Um, 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 um Só falou, perde a boa sensação Já morrindo, meu dobo, que vibe nele Eu mexo na rua, bebê de você Engana, fã, fã Diz que é meu fã Joga pra cá, santa, fã É demais, fica meu dojo Viu, vindicado, meu peço, meu amor Eu tava aprendido, mande isso, eu me lembro Eu posso ver hoje, me dá esse veneno Slip, um, um, um Bebe, um, 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 um Coz, mas eu não sou mais um Eu vim da Bahia Meio de carro é que me deixou o seu tal Enriquezinha, é cotado, paypal Essa grana é pra mim, tira dessa lama Essa bitch não quer a mão Mas eu tô com dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede, pofau Não bate de frente, que vibe é sal Pega no meu bro Um, dois, um, 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 um Pede a boa sensação Já morrindo, meu dobo, que vibe nele É a bitch que na cama Eu me pude vacilando Enriquezinha na van A minha turbia é para mim, fã Ah, 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 ah Meu amor, ela quer minha casa Deixa eu só te dar alguém Que se me agotar no peito Essa grana é da fã que gira dessa longa Essa bitch não quer amor Ela me põe na mão Gostou o dinheiro na cama rural A gente fura através da floresta e passá-lo Baixo de frente que vai me assar O povo, pegaram meu rosto Eu quero te ouvir Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah De não farã, ah, ah Debre, debre a fã, ah Ah, 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 ah Shake a tua, shake a tua Shake a tua Shake a tua Shake a tua Ah, ah-ah-ah